A Caminhada da União lançou a candidatura de Cássio Soares no sábado, dia 31 de julho. Lideranças e a população em peso seguiram juntas com Cássio pelas ruas e avenidas até a Praça da Matriz de Passos. Esse aqui é o primeiro passo que nós estamos dando na campanha efetiva de rua em Passos e assim também será na região de agora em diante. E isso é o nosso caminho rumo à vitória. Se Deus quiser nós vamos ter êxito nessa eleição no dia 3 de outubro para que a gente possa, através do instrumento que é o mandato parlamentar hoje, melhorar a vida das pessoas. É 28, 8, 8, 8, Cássio Soares, deputado estadual. Quero eleger um filho da terra de que é um estranho. Quero eleger um colega que eu conheço, um menino que eu vi crescer. Cássio é a força jovem que chegou para vencer. Logistas, trabalhadores, donas de casa e vários jovens saudavam a coligação Coragem para Renovar e demonstraram apoio a Cássio Soares, candidato a deputado estadual. Nós estamos aí nessa caminhada porque a gente busca um ideal diferente do que tem nos apresentado a política hoje em dia. Meu nome é Rodrigo Danese e eu apoio o Cássio Soares. Eu sou Letícia e apoio o Cássio Soares. Nós apoiamos, né Felipe? Meu voto e toda a minha família e dos funcionários, é tudo o Cássio, ele merece, é um cara bom. Meu nome é Leila, eu apoio o Cássio Soares. Eu, comerciante, Fábio Macedo Campos, apoio o Cássio Soares. Tamo aí junto com o Cássio, apoiando o Cássio aí. Jaqueline da Passarela, vamos apoiar ele sim, com certeza, ele merece. Meu nome é Meiseu, sou proprietária da União Passos e estou com o Cássio Soares. Apoiamos o Cássio Soares. É 28, 8, 8, 8, é 28, 8, 8, é 28, 8, 8, é 28, 8, 8, eu sou o Marcelo, fotógrafo e eu apoio o Cássio Soares. É 28, 8, 8, 8, representantes políticos da região fizeram questão de participar da caminhada da União e reforçaram o compromisso com Cássio Soares. Eu sou o Sérgio Cabral de Cássio, estou presidente da Câmara e estou com o Cássio Soares. Eu sou de Alpinópolis, meu nome é Sérgio do Timirimba, fui eleito pelo PR, estou apoiando o Cássio, pelo dinamismo que esse homem é, por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. Pela seriedade, pelo compromisso, é o candidato que Passos precisa. Passos precisava de uma pessoa da altura do Cássio, uma pessoa que realmente representa o nosso povo. Agora é a vez de Passos, é a vez da região também acreditar e fazer do Cássio nosso deputado estadual. Tem talento pra criar, tem coragem pra fazer. Cássio é a força jovem que chegou para vencer. Essa força de vocês nos motiva e nos entusiasma cada vez mais pra gente fazer uma campanha bonita como tá essa manhã de hoje. Então, gente, cada um de vocês, muito obrigado e eu espero que daqui pra frente a gente volte pra vitória. Obrigado, gente!